O Brasil é um dos países com maior índice de mortes de pessoas LGBTQIA+, no mundo. Todo dia, uma pessoa é morta por causa da sua orientação sexual, segundo pesquisa feita pela ONG Grupo Gay da Bahia. Essa discriminação também segue como um grave problema no esporte. Na tentativa de romper com essa realidade, um projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato aumenta a punição para quem pratica atos de violência motivados por identidade de gênero e orientação sexual. Apesar dos ervanços da comunidade LGBTQIA+, as arquibancadas em estádios e arenas têm sido um ambiente muito hostil. Casos de transfobia e homofobia têm sido muito recorrentes. Por conta disso, uma lei que proíba essas atitudes se faz muito necessária. Para que a real inclusão do LGBTQIA+, no esporte, possa ser garantida. O Estatuto do Torcedor já impede hoje racismo e xenofobia, o preconceito contra estrangeiros, em cartazes, bandeiras, símbolos e cânticos. A proposta em análise no Senado inclui nessa proibição as manifestações homofóbicas e transfóbicas. Mesmo que a gente não tenha efetivamente uma punição para quem comete a LGBTfobia, a gente passa a ter uma contabilização e um entendimento. Quais são as torcidas que são mais LGBTfóbicas? Quais são os estádios onde esses ataques acontecem com mais frequência? Isso tudo faz com que a gente consiga ter algumas políticas mais efetivas de como pensar esse processo de combate. Fabiano Contarato argumenta que são frequentes os lastimáveis episódios de homofobia nos esportes e que este cenário é agravado pela falta de recriminação destas condutas por parte dos próprios atletas e clubes que, ao contrário, muitas vezes incentivam esse tipo de comportamento. O futebol é um dos espaços mais LGBTfóbicos que a gente tem no país, enquanto instituição, e ao mesmo tempo é um espaço que movimenta muito dinheiro. Por isso é fundamental que quem financia os times e quem financia as transmissões e todos os processos também tenham suas políticas de diversidade e de combate à LGBTfobia muito arraigada e passem a levar essa cultura de diversidade e de desenvolvimento para dentro dos clubes. Felizmente, nos últimos anos, surgiram algumas manifestações de repúdio à discriminação e ao preconceito, assim como de apoio à diversidade por clubes de futebol e também por algumas torcidas organizadas. Foi o caso do Vasco, que lançou uma edição especial de seu uniforme para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, trocando a tradicional faixa preta por uma faixa arco-íris e a utilizou na vitória contra o Brusque. No jogo, o artilheiro germancano marcou um gol e foi até a bandeirinha de escanteio, que também estava nas cores do arco-íris, e a levantou em comemoração. Outro exemplo é o Bravos Esporte Clube, que é o primeiro time gay do Centro-Oeste. Por participar desse projeto e ver o quanto é importante a gente conseguir dar acesso ao esporte para todas as pessoas, que eu acredito que ainda se torna necessária uma lei que proíba manifestações homofóbicas e transfóbicas em eventos esportivos, exatamente porque essas manifestações ainda acontecem, fazendo com que nós, da comunidade LGBTQIA+, não nos sintamos à vontade de participar desses eventos com medo de sofrer algum tipo de preconceito. O Brause trabalha faz quatro anos e tem sido uma porta aberta para muitas pessoas que antes tinham medo de entrar no esporte por conta da homofobia, por conta da transfobia. É de extrema importância que existam leis para que eu possam parar esse meu direito de praticar o esporte como qualquer outra pessoa. E a sociedade precisa dar uma resposta que esse tipo de manifestação não pode mais ser aceita e que nós podemos tanto torcer quanto praticar qualquer esporte.